Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui pro baile pra roçar no pentão Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no... É você, cana é vida Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, 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 sarra no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, 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 sarra no pentão Moleque liso da quebrada, nasce pra ser solta Coração macabra e puta, passou no caputaria Pai foge de casa, diz que é camassuta O pai dela é santinha, aqui no baile ela é puta Puta, puta, puta Pai foge de casa, leva tapa nessa puta Puta, puta, ela é puta Puta, 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 puta Puta, puta Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Pra sarra, sarra, sarra no pentão Puta, ela é puta Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Puta, pra sarra, sarra, sarra no pentão É o Fonseca, né vida? É o Fonseca, né vida? Gente, dois dedos serve Muito fora Dominar as putaria criminosa É de rebeldade É criminoso Criminalidade Dominar as putaria É o Fonseca